Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. É agora, é agora, vamos reagir aqui ao Forza Motorsport, tá? Não tem oito não. Suzuka, essa aqui já é outra, ó. Suzuka é Spa, né, aquela lá, Corvetão. Início, competição. Cara, não tem legenda em português, hein? É Spa, né, eu errei. Olha, cara! Nós nos bondamos sobre cada desafio. Celebrate cada segundo encontro. E descobre quem somos, no limite. Bem-vindos a uma nova era de Motorsport 5. Calma, rapaz. Já começou as comparações com o Gran Turismo. Bem-vindos a Forza. Motorsport, bora. Aquela Ferrarizinha ali, cara. Nossa, eu amava andar com ela num Forza Motorsport 5. O carro era apelão demais ali. Aquela Ferrari, o Aston Martin. E o último é GTR, Motorsport 5, classe R. Nossa, era top demais. Só tô vendo carro velho aí, ó. Apareceu um carro novo aí. Outro carro novo, beleza. Os Motorsport, eles gostam de mostrar uns carros reciclados, né? Só faltou mostrar o lance. É o Maple Valley. Maple Valley, vamos lá. Olha, escuta o som desse cara. Ó. Uma passou por cima. Ah, tá começando aí uma... Uma demo, hein? Tá começando uma demo aí, hein? Será que vai ter demo? Esse aqui tá com cheiro de... Ó, sabia, ó. Parece jogo de Xbox One. KKKKKKK. Top demais. Eu quero demais esse jogo de Xbox One. Esse que eu quero. Ó, vai devagar, rapaz. Quanto você sair pra fora. Quanto passa vergonha. E dá restart de novo. Linha de traçado só nas frenagens. Nosso carro novo aí, ó. Tortuga tá escorrendo a E. Coitado. Pegar um lenço. Deixa eu ver. Vamos ver a câmera externa. A nossa câmera. Como é que tá a nossa câmera aí? Essa câmera que eu gosto. Top, hein, véi. Ó, ele fez um short shifting ali, porque senão ia pra fora, hein? Vai botar alguém que sabe andar no carro. Esse Corvette aí, esse teto aí dele. Esse Corvette aí que vai... Dá pra gente pegar dia 5, né? Quem comprar o jogo, a versão top. Dia 10 pra todo mundo lá. Não fosse a Horizon 5, né? Da hora. Essa aqui vai ser... Mano, podia liberar essa... Essa gameplay aí pra todo mundo, né? Outra BM aí. Top. Maple Valley tá bonita, hein, pai? Tá bonita. Tá diferente. Dá pra conhecer o traçado, mas... Tá diferente. Essa é a curva aqui, nossa. Essa é a curva. Muita gente vai se lascar nas corridas aí. Vamos ver. Vamos ver. Wow. Maple Valley. Nossa, maravilhoso, hein, gente. Nossa, eu gosto dessa franquia. A RACONI, essa aqui não mostrou o traçado, não, hein? RACONI. Mano, será que vai ter a demo? Isso aqui é coisa de demo, cara. Eu ainda não sei até o momento, tá? Isso aqui é coisa de demo. RACONI, é... Parece... É... Ó, box, box. Box, vamos lá. Pessoal trabalhando, bora. É massa, né? Ele sai com o motor elétrico depois que ele liga o motor a combustão. É muito top esses carros aí, mano. Deixa eu ver como é que tá a movimentação dele. O posicionamento tá melhor do que antes, né, no motor Sport 7. Mano, olha essa corrida noturna, tá? Olha aí, é... Protótipo misturado com GT. Essa pista aqui tá me lembrando a mistura de Miami com aquela... A última pista da Fórmula 1. Como é que é o nome da última pista da Fórmula 1? Olha a retona. Top. RACONI. É uma Endurance isso aqui, né? A última... É... Dubai. Abu Dhabi. Isso. A Abu Dhabi é a última? É... É... Eu acho que é. A última corrida é a Abu Dhabi é a última? Calma, Muka. Tá babando demais. Tá escorrendo muito? Tenha calma. Não coloque as bolas do fulzador ganador. É... Calma, rapaz. Você tá com ciúme que eu tô fã do jogo? Olha a corrida noturna que não tá aquele breu danado. Aquela escuridão. Eu tô enxergando tudo aqui. Você joga no motor Sport 7 e você não vê nada. Gente de Deus. Hoje a live de mais tarde a gente vai descontar esse período que eu tô aqui, hein? É a Abu Dhabi, né? Pronto. Se o chat não me ajudar, eu não dou conta. Ah, eu não vi a questão do... Deixa eu ver aqui. O posicionamento desse carro tá muito bom, cara. Muito bom. Ah, é... Olha. A linha de traçada, ela tá atrás do carro. No Horizon, não fica, não. No Horizon, não fica, não. Eu não tô zicando nada, não, rapaz. A linha de traçada atrás do carro é... Não, não é, mas, né? Eu não sei. Ah, não sei o que a comunidade pediu pra ter, né? Mas... Você tá vendo que a linha traçada tá indo atrás do carro? Nossa, é muito bonita essa pista, hein? Bonita. Top. Ah, é muito bom a sensação de um forza motor esporte novo, cara. Porra, é massa, velho. Eu jogo desde o 4. Ah, isso aqui é o... As Copa lá de... A campanha. Before battling it out wheel to wheel on race day. Você vai receber... Eu vou de Subaru, né? ...por ser criador. Eu não vou receber a versão, eu não sou famoso, hein? Quem vai ganhar é quem é famoso. Vai... Subaru. Subaru. Subaru, Subaru. Não, acho que o Mustangier é massa, né? Será que o Mustangier... Acho que o Mustangier anda mais. Melhor ir com ele. Acho melhor ir com ele. Honda não, 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 ele vai no Honda. Honda Civic tem sido um favorito de estrelas de estrelas por décadas, com a sua equipe de estrelas de estrelas front-wheel drive e o atendimento. Honda não. A equipe de estrelas traz esse standard de performance a um novo nível. Vai, pode pegar o carro, eu deixo. Que pista é essa? Granwalk, Granwalk. Granwalk. Você está necessário completar alguns laps de estrelas de estrelas. Práctice é o seu tempo para aprender o layout de estrelas e como o seu carro se atende. Eu setei um tempo de estrelas de estrelas de estrelas de estrelas de estrelas para você. Se você estrelas de estrelas de estrelas de estrelas, considere mudando as condições de estrelas de estrelas antes da corrida. Agora, vamos lá. Ele está rodando aonde? É no Série X? Estrelas de estrelas, condições de estrelas de estrelas e length de estrelas de estrelas são os principais fatores em determinar a quantidade de estrelas de estrelas. Bora, bora. Inicia a prática aí. Que legal, olha que legal. Que legal. Oi, Chapeleiro. 40, 90. Está rodando a 40, 90. Segura o carro. Vamos lá. Como é que é segurar um FW dele? No Motorsport é easy, né? Boa tarde, Luquira. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos da live. Essa aqui é a prática, né? Onde ele tem que fazer, olha, complete três voltas, complete uma volta em um minuto e quatro segundos ou mais rápido, né? Se você conseguir, você vai subir o seu nível ali para você colocar peças no carro. Essa aqui é a... Ah, tá. É aquela pista que é nova também. O som do carro está massa. Olha só o som do turbo. O somzão do turbo. Esse clima... O neblinho, eu não sou muito fã não. Eu prefiro o solzão. Porque nesses países aí, o clima é só desse jeito a maioria das vezes, né? Olha a entrada do box ali. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver se você consegue fazer a volta em um minuto e quatro. Cadê? Onde é que olha? Esse aqui está ganhando ali XP. Ah, tá. Fez um em dois. Vixe. Um em dois. Tá no easy, hein? Fez um em dois, hein? Ah. Baiano, presta atenção. Uma palavra que vai te dar elevação e começa com o letra L. Então, faz o L de... Levanta, Baiano. Levanta, Baiano. Vamos ver aqui se ele vai fazer... Essa pista aqui, ó, no modo rivais, quando liberar a demo, né? Se liberar, esse cara vai virar cinquenta e nove aqui com esse carro. Ele está virando um minuto e um. Um em dois, nove, né? Vai virar um minuto. Será que o motor esporte roda 1.5 de décima geração com o placar GTX 1.650? Vai rodar. Hum? Vai rodar, porque ele roda numa... Acho que é uma 1.060, né? Na 1.060 ele já roda. Olha, 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 olha. Vai bater. Gostei daquele gráfico ali, ó, de acelerador, a luzinha azul e o freio, a vermelhinha. Podia mostrar a trilha metria aí, né? Essa parte técnica a gente só vai ver na hora que eu pegar o jogo. Porque eu acho que os criadores de conteúdo que ganham o jogo, eles não vão olhar essa parte técnica que não gosta de ficar olhando, não. É, rapaz, ele errou aí, ó. Ah, deve ser por causa do pessoal aí, né? Passa por fora, aí. Olha o tanto que os carros é suave de andar no motor esporte. Chega lá no Horizon FWD desse aí, meu Deus. Terrível pra segurar. Pra bater. Pra bater. Última volta. Ah, já acabou. Agora é a corrida, já? Achei que era o Qualy. Deixa eu ver, vai largar aí. Décimo terceiro. Go to race. Bora. E segure essa bomba de carro ainda, mas se for lá, perdeu a dianteira, se lascou. Lá, lá não dá, né? Lá perde a dianteira mesmo. Vamos ver, vamos ver. Eu não vi controle de largada aí, não, viu? Não, ele tá tudo desligado ali, as assistências. Não tem nenhuma assistência piscando. Dá hora eles mostram essa gameplay aqui e não ficarem conversando, né? Ah, o cara, esse cara aí joga bem, viu? Primeira curva ali, ele passou e foi todo mundo. Já vai imaginando essa pista no online, hein? Tá fácil. Não, eles disseram... Não, eles disseram não. Eles mostraram a comparação da gameplay da IA, desse Forza, comparado com antes. Tá uns três segundos mais rápido. Acho que aqui tá num nível de boa só pra mostrar a gameplay. Oi, Marinaldo. Aqui é só pra mostrar... Tá no modo turista. Tá no modo turista, né? Na primeira curva ele passou, foi 30 de uma vez. São quatro voltas. Quatro voltinhas. Deixa eu ver os carrinhos aqui. Que carro é esse? Ah, aquele Cadillac. Nunca se viu ali em cima a barra do XP online, do carro. Que DHR que se você anda na linha de trajeto, você ganha XP. Ah, legal, legal. Aqui, é, na... Eu tô ligado, na campanha a gente já ganha reputação. Fazendo o modo campanha, você já tá ganhando ali reputação, né? Pra você, é, pra ser ranqueado no modo online, né? Pra ver o seu ranking no modo online. Eu espero que tenha mais algumas corridas aí, pra gente ver... Como é que vai ser a gameplay em outros locais. Tomara... Dei uma porrada aqui no microfone. Tomara que o cara, pelo menos, anuncie pra gente aí uma demo, pô. Liberar a demo aí, cara. Tá bonito, né? Tá bonito. O bichão estralando. Ah, tá no nível fácil aí, viu? Porque o bot ali friou muito antes. Muito antes. Ah, ladrão. Ladrão. Tá muito bonito, véi. Eu acho que deve... Não, tem que tá rodando no Xbox, né? Tá faltando o sudoeste e os pipocos que esse carro tem originalmente... É... Eu só tô escutando barulho de turbão aí, daquele jeito. Cadê os pipocos? E não foi eu, não. Eu não sou assim nas curvas. Eu sou uma pessoa limpa. Eu sou uma pessoa limpa. Cadê? Tem mais uma volta. Faz silêncio, porra. Se é pão em GTI. Hã? Você fica falando palavrão aí. Você vai tomar um time-up. Você fica... É... 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 Você fica ligeiro. Você fica ligeiro. Faz silêncio aí, o narrador. Porra, eu tenho que narrar. Tá bom, escutem o som do carro. Opa, que é isso? O cara tá drifindo, ó. O cara tá drifindo, ó. Tirando onda. Do nada, fi. Ó. Pegou a manha. Pegou a manha da pista. Já era. Pô, é sério que não vai ter... É... A demo, gente? Eu tô triste agora, hein? É isso aí mesmo. Eu tô triste agora, hein?